O preso daí, advogado bom e tapa, daqui a pouco tá fora. Infelizmente, a lei não atinge esse tipo de erro. Aqueles que tiveram preso, mas com bons advogados, e advogados caros, caros daqui a pouco estão livres. Agora me admira muito partidos políticos que deveriam ser lá por seus quadros, deveriam ser lá por aqueles que vão assinar a ficha no partido. Me admira muito que partidos políticos aqui na Alcábia, no Paraná e no Brasil, a ser e a filiação de pessoas com ficha corrida aí que dá vontade de sair correndo, dá vontade de fechar para balanço. Às vezes, Ismael Alcantador, nós pensamos que o Brasil tá avançando, mas quando a gente vê algumas situações que acontecem, tem que fechar para balanço. Para encerrar, quando a gente vê as coisas que acontecem, a lei 8.666, foi um avanço lá em 1994. Aí agora o governo federal resolve mudar a lei 8.666, com a justificativa que nós vamos ter as obras, nós vamos ter a Copa do Mundo daqui a alguns dias, daqui a três anos, e tem que agilizar, pedrinho. Tem que agilizar. Agora, tudo lá vai ser secreto. Imagine um empreiteiro, ou mesmo, participar de uma licitação para fazer uma obra, onde o contratante não fornece o projeto básico, e nenhum projeto não tiveria. Então, você vai participar, você dá um preço, só que o contratante, o contratante, só vai saber aquilo que o senhor sou. Depois, tem aberto a licitação. O grande problema de erro de você, que vai fazer o projeto básico, vai fazer o projeto de ENE. Daí, como que eu vou controlar, se o concreto que foi especificado foi o F-C-15-NFA ou 18, se foi um azulejo de um tipo ou de outro, se eu não forneci o projeto básico? Uma vergonha. Uma vergonha. Eu apoiei a Dilma, apoiei a Dilma, mas olha, Beto, desanima, Beto. Essa, essa da... E daí vem com a justificativa aqui. A justificativa, Beto, lá da Dilma e da panela do PT, lá, sabe qual que é? Não, porque senão não vai dar tempo. Faltam três anos para a Copa do Mundo, Alex. Só que sabiam há três anos para trás que ia ter a Copa do Mundo. Só agora que lembraram que tinha que fazer estádio, que tinha que fazer ampliar o porto, que tinha que fazer tudo. Agora, pela pressa, estão fazendo o que nem é de um prefeito. Tem que contratar atendente infantil. Desde o ano passado, eles sabiam que tinham que contratar atendente infantil. Já devem contratar. Agora tem pressa. Então, agora vamos rasgar a Constituição, o artigo 37, porque tem pressa. Lá em Brasília, estão fazendo a mesma coisa. vai ser uma roubadeira, essa sobra a Copa do Mundo, mas uma roubadeira que vai faltar tempo para ver. Lá no Mineirão, eu estava em Minas, denúncia lá, a reforma do Mineirão. Olha, agora você calcule tudo secreto. Daí era para ser secreto o negócio. Teve uma reação lá, Ismael, daí a Dilma mandou, Orlando, dizer, diga lá para a imprensa que não vai ser mais secreto, mas vamos dar uma divulgada. Lá para aí, pô. Virou uma bagunça, Lívia Adal. Lá em Londrina, o prefeito do PDP, o meu partido, estava enrolado. Lá em Campinas, o prefeito do PDP, o doutor Hélio, está enrolado. e o Lula vai no jornal na facção de São Paulo e vai defender o doutor Hélio. Não porque ele é gente boa. Então, Elisa, vamos fechar para o balanço, porque é muita coisa, é muita coisa para nós engolirmos o doutor Hélio. Pois não. Eu só gostaria de dizer que com essa mudança da lei, que a lei é de 96, essa lei das licitações adequada, ela, na verdade, o que hoje o governo federal fez foi legalizar a corrupção, legalizar os desvios, a corrupção, a ineficiência, a falta de planejamento e o que acontece hoje no governo federal? O ministro de esportes que, antes de ser ministro, quantas vezes eu ajudei o Orlando aqui que não saía do meu gabinete, na época, na cantora, hoje está lá, não recebe ninguém. Outra questão, se abraçar o Ricardo Teixeira, que é um exemplo de cidadão, a FIFA, inclusive, o ICBF, é um exemplo de moralidade. Privatizar, não privatizar os aeroportos, porque não tem capacidade para resolver esse problema, na verdade, eu até inocento um pouco, ou isento, talvez, parcialmente a Dilma, porque esse abacaxi quem jogou para ela foi o Lula. O Lula se abraçou com o Ricardo Teixeira, se abraçou com um monte de gente lá. essa Cota do Mundo, na verdade, foi comemorada a troco de que? Qual é o benefício que essa Cota do Mundo vai trazer para o Brasil? Eu sou contra, terminantemente, porque um mês passa, que nem uma nuvem, vão fazer investimentos absurdos em infraestrutura que não vêm benefícios da população pobre, na maioria. Um país que não tem esgoto, que move gente de fiteria, de zinteria, que não tem escola, Araucária, um município que não tem, que tem 50% de esgoto, que se joga um monte de coisa aí na, talvez agora tenha 50, né? Então, se você for ver, se você for fazer uma avaliação no Rio de Janeiro, os elefantes brancos que ficaram na África do Sul, o que foi gasto? Então, infelizmente, eu só acredito ou só me justifico, assim, esse apoio ainda que a população dá ao pula, eu chego à conclusão que boa parte da população não está nem aí contra a questão de honestidade, se o cara está fazendo certo, está errado, contanto que faça e que venha o meu para o final do mês e se dane, como se diz, roubando, mas fazendo, está bom, né? E a gente vê que eu não tenho nada a ver com o Rui é do partido, tem pessoas aqui, mas eu lembro naquela época já do Mário Covas que se chamava Maluf de ladrão, de corrupto, de tudo quanto é nome, e eu não vi o Maluf condenado até agora em nada, até agora condenado em nada, né? E será que ele não vivia nada daquilo que foi denunciado? Então, a gente vê agora o Palocci aí, já segundo o Raul do Palocci, né? Infelizmente, a gente chega à conclusão que a população está apoiando esse tipo de coisa. Por isso, se você for fazer uma pesquisa hoje de intenção de voto do Lula, ele é imbatível com todos os políticos que fizerem pesquisas no leitoral junto com ele. Então, infelizmente, a gente chega à conclusão que parece que a população gosta desse tipo de política e apoia de certa forma, porque senão não teríamos isso que estava ocorrendo aí. Então, infelizmente, essa questão aí das licitações, dessa modificação, foi legalizar a corrupção, legalizar tudo que aquilo quer que é ruim. Aí, como é que você vai chegar a um prefeito de Contenta e reprovar as contas dele, denunciar ele que ele fez uma ponte ou fez um banheiro lá que está supervalutado? Infelizmente, isso aí é lamentável que esteja acontecendo com o Brasil. É um retrocesso aí e uma volta aí há 30 anos atrás. É, deixa eu notar como você falou, vereador Roberto, está aqui o Riba Dau, que é do PT, está o vereador Rui, e eu sempre digo tem pastor bom e tem pastor ruim, tem padre bom e tem padre ruim, como tem gente do PDT boa e tem gente ruim, como tem no PT, como tem no PSDB, isso, em todos os partidos, tem o bom e tem o ruim, em todas as categorias também tem. Mas que é um descalabro, Adriana, o estádio do Corinthians foi orçado em 600 milhões, passou uns 15, 20 dias ao de Brecht, que é uma das maiores empreiteiras do Brasil, daqui a pouco passou de 600 para um milhão, um milhão. se passasse de 600 para 650, pô, mas de 600 para um milhão. E agora estão querendo lá a Prefeitura de São Paulo isentada em pagamento de imposto, vai dar uma bolada lá que vão isentar de imposto. E agora para encerrar mesmo, eu só vou dar um recado para quem está assistindo, quem está assistindo, o senhor João Linho, Zezé, eu vou ler um jornal aqui de Curitiba, o processo jornal e o deputado Fábio Camargo. Dentre os muitos absurdos até agora levantados pela CPI, além das citações diretas de três juízes e os síndicos da família Simão, o deputado Fábio Camargo destacou que está confirmado que dois dos principais denunciados, Alvador Gomes, PSDB, e seu irmão Lincoln Gomes, prefeito e secretário da Alcaia, comandaram graças à participação direta no processo do juiz Marcelo Rótulo de Macedo, a maior falcatrua nessa área, a falência da mega-crede, um senhor negócio que até hoje continua vendendo. Quem falou foi o deputado Fábio Camargo, até aqui no jornal. Então, e agora vamos acessar, agora não. Que nem diz o o chapulila do murel de medece. Obrigado.